Olá pessoal do Domingo Espetacular, eu sou o Queque Abreu do Ceará, diretor, repórter do programa Talento em Foco. Através do nosso programa nós nos encontramos com o Jerry Adriani. Em duas ocasiões, na primeira delas, após o show, eu não pude entrevistá-lo. Ele estava dando autógrafos, era muita gente em volta. E aí então ele foi pra Havan, onde ele já estava de partida, eu pude conversar um pouco com ele no escuro. Foi a partir daí até que eu adotei o uso de uma lanterna pro nosso programa, pra melhorar a imagem. Depois eu me encontrei com ele num clube de Fortaleza, e só aí foi que eu pude bater um papo com ele. Foi um privilégio enorme estar junto a esse grande mestre eternizado que eu conhecia desde criança. Inclusive que eu costumava cantar as músicas dele em sala de aula, em cima do birô da professora. Nosso grande abraço, Jerry Adriani, o ícone da nossa música brasileira. Deus abençoe a todos. Um abraço, tio Queque Abreu. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau.